Tem embaixo uma frase sobre o que vocês desenharam, não é isso? Cariana, você que mostra o seu desenho? Fala pra mim qual foi a frase. Eu vou dar pequeno. Minha família andou de bicicleta. Muito bom. Henrique, qual foi a sua frase? Eu almoço com a minha família. Fala, Henrique. Fala de novo. Eu almoço com a minha família. Muito bom. Gabriela, fala a sua frase. É quase igual a do Henrique. Eu e minha família na hora de almoçar. Ah, legal. Eu, eu, eu. Deixa eu. Uau, mostra o seu. João Pedro, seu desenho. O avião é viajar. Muito bom. Mostra o desenho. Desenho? É o avião. Eu deixei branco porque aqui não dá pra desenhar. Pode desenhar. Ah, legal. O avião veio. Muito bom. Bom, número dois, pessoal. 5 atividades domésticas que você costuma realizar. Quem gosta de pintar ou arrumar a cama. Eu peço. Eu peço. Quem faz as três coisas, tem que pintar as três coisas. Entendeu? Obrigada, ó. Abra a cama. Guarde os brinquedos. E a volta. Muito bem. Ó, você é aqui, ó. Você olha. Você vai se botar uma aqui, ó. Oi, Gabriel. Vou fazer assim, vou fazer assim. Vou fazer assim, vou fazer assim. Vou fazer assim, vou fazer assim. Vou fazer assim. Vou fazer assim. Vai, Henrique. Fala. Não? Não? Aí, aqui na caixa do desenvolvimento, fala dos direitos cotidianos. Aí, falamos do cotidiano das famílias. Cotidianos são aquelas atividades, lembram disso? Que a gente faz sempre, diariamente. Por isso que é cotidiano. Aí, vocês fizeram a entrevista? Na página 24? Na página 24? Sim, só vou fazer. Aqui é a página 24. Você fez, Marisa? Eu fiz. Eu fiz também. Muito bem. Então, você vai ouvir a sua entrevista. Eu. João, o que é? Fala aí, João. Eu? Eu fiz a entrevista. Vamos ouvir a sua entrevista. Ok? Você entrevistou quem? Meu pai. Seu pai. Então, ó. Você tem que botar o nome do seu pai, aí depois. Já coloquei ali. Embaixo, pai. Quais as atividades que os membros da sua família costumam realizar juntos? O que você botou, João? É questão de viajar juntos, jogar, jogamos. Muito bem. Letra B. Quem é responsável pelas tarefas domésticas? Quem é? Minha avó. Minha avó. É assim, quais são as crianças em cotidiano da sua família no passado e atualmente? Mais crianças Em casa, meu pai brincava mais na rua e não havia computador. Isso. A gente não tinha computador, né? Então, as crianças brincavam na rua. É. Hoje, as crianças brincavam na rua. A gente não joga, né? Então, hoje, a gente brincavam na rua. Verdade. Muito bem. Então, agora, vamos para a página. Aqui, a gente fala sobre os objetivos. Ela se viu assim quais. Não é verdade? Não é verdade. Já se tirou a página. Aí, vamos corrigir aqui, ó. Aqui, a gente vê que o cíclico está. O número 3. O que vocês marcaram? Em que ano a Demar nasceu? Em 1945. Em 1945. Esse aqui, ó. Tá? Tem que marcar. Certo? Tá certo? Bora. Qual era a profissão do Adinar, pessoal? Professor. Muito bem. Professor. Professor. Marcando. Bota certinho. Ó. Sem lápis. Estou sem lápis. Isso. Agora, nós vamos para a página, ó. 228. Todo mundo aqui. Vamos corrigir. Está tudo bem? Tudo bem? Está. Está tudo bem? Então. 208. 208. A gente tem que associar cada uma das fontes históricas à teguia, às suas descrições. 208. Então, vocês vão me falar aí, hein, pessoal. Ó. São quatro. Ou seja, ela. Primeiro. Vou ler. Analisar. A letra A é o que eu gosto. A letra B é uma carteira de trabalho. A letra C é uma agenda, né? E a letra D são fotos antigos. Então, vamos lá. Primeiro quadradinho aqui, ó. B. Analisar documentos pessoais. Pode contribuir para conhecermos mais informações sobre o tipo de trabalho realizado por uma pessoa no passado. Por exemplo, qual foi a letra que vocês colocaram? B. B. Quando a gente fala de trabalho, a gente lembra da carteira de trabalho, né? Então, vamos lá. B. É a primeira. Depois. Ao observar fotografias antigos. B. 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 D. Fotografias antigos. E. E. D. Depois. Bota o seu leitinho aí. Tá, agora eu não. O muda da observação de análise de antigos objetos pessoais, de nossos individuais, temos a oportunidade de conhecer mais sobre como eles viviam e como era o seu cotidiano. Ah. Muito bem. E depois, ao ler antigos horários, podemos ter acesso a diferentes fases e ter a oportunidade de perceber como as pessoas viviam. Então, B, olha lá, já vai botar aqui, B, B, A e B, B, A e B, 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 A e B, 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 A e B, B, A e B, B, A e B. na próxima unidade agora. Agora a gente vai falar sobre a gente pode nobrar assim. A gente pode novos países baixos 235. Vem aí, Itália. Aí a primeira unidade. O que vocês já aprendiam neste ano na escola sobre respeito aos colegas? Aqui, pessoal, vocês vão ter que desenhar alguma coisa referente à importância do respeito com os amigos. Entendeu? Uma boa convidência. Aí vocês podem desenhar vocês brincando junto com algum colega. Não é verdade? O que faz? O que faz? Eu trabalho junto e equipe. Estou perdido. Na página 235. Oi, Maria. Estar, agora, vou te mostrar o desenho. O que você fez? Eu tenho duas garotas que estão com o colega. E agora, eu estava com a equipe e eu tenho duas garotas que estão com o colega. e para que você Na 136. que temador. Fala. Aqui, elas 13. Andam por fora. Então, vocês que podem uma página que vai elmolar 反正amente na nossa página? No Brasil não quer dizer quer dizer que isso supertar na criação, inclusive. Qualche? E aí, Tem sim. Clarinha, fala para a gente, mostra o seu dedinho e fala para o seu dedinho, senhor. Olha aqui. Ajudando a minha. Eu também tenho um barato, 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 um barato. Eu esqueci de colorir. Eu esqueci de colorir. Sofia, você fez esse trabalho? Mostra para a gente, Silvio, e fala para a gente. Olha que lindo da Sofia. O que você fez? Depois você fez isso. O que você desenhou nesse trabalho? Eu desenhei tudo. Eu desenhei uma menina ajudando as amigas e a amiga pedindo obrigada por pegar o laque dela no chão. Muito bem. Ela desenhou as palavrinhas mágicas que a gente tem que usar para ter uma boa convivência. Obrigado. Por favor. Dá licença. Tudo isso é respeito. Muito bem, Silvio. Muito bem, Silvio. Agora, pessoal, o número 2 era para fazer uma descrição, uma descrição da escola. Essa escola aqui, ó. O que vocês observaram? O que vocês escreveram aí? É uma escola... Como é que é essa escola? É uma escola? É uma escola? É uma escola? É uma escola? A gente está observando aqui, ó. É uma escola fríst, feitas de madeira, com poucas carteiras e padeiras. É uma escola bastante precária, né? Ela é uma escola pobre, uma escola muito precária. Sim, gente. É verdade? Tem uma história que você vive aqui. Tinha, a escola... 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 Marissa... Marissa... E vocês... Ela é toda feita de madura... O quadro é o que você tem. Para receber o quadro é o que você tem. E ele está cheio de madura. Muito bem. E fica muito simples, né? Essa gente tem que colocar. Então, ela... Essa recorte também tem que colocar. Ela é feita de madeira. É uma escola com poucas cadeiras. E carteiras. É uma escola simples. E bastante precária. Certo? Quem mais quer falar? Gustavo quer falar? Gabriela quer falar? Oi, não. Então, ó... Virou a página. Aí, se fala... Mostra onde se fala. Aí, se fala o passado... O passado... Está bem agora. Está bem agora. Está bem agora. Está bem agora. E aí, agora... Na outra página... A gente descobriu o sobre... O material... O tralatural... Os oubi... O antigo... O zumbis é dos antigos. Adívio. O zumbis é a cidade de atengas na escola. Agora, vamos fazer assim... Duzentos e trinta-oito. Duzentos e trinta-oito. Diz. Essa. Esse exercício aqui é para ligar os objetos escolares. Utilizados antigamente os objetos escolares dos times atuais. Então, esse caderno aqui, essa caderneta aqui, vocês ligaram a qual objeto? Em um caderno. É, esse caderno espiral aqui, ó. Esse show de antigo, ó, com a camisa de antigo, a gente fica no estômago atual. Certo? Sim. Ó. Certo. E esse aqui, essa camisa, não é a camisa atual. Tem que ficar, tá bom? Todo mundo acertou? Gabriel, acertou? Agora. Certo. Dois. Tchau. Vamos lá. Eu tô falando, mãe. Eu tô acertando. Vai lá, tchau. Vai. Ó. Tem um relato sobre a infância da dona Jovina, que nasceu em 1897. Ó, já vai começar a ler, hein? Comecei a estudar, com oito anos, na escola modelo da prática. Sempre com a mesma professora, em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de carteiras. Nesse desafio de salto, ela dizia. A quem foi melhor, foi uma coisa. Eu ganhava. Ela nunca me deu uma coisa. Ó, pessoal, agora vamos dar correção, tá? Debrado. Continuidade. A dona Jovina entrou na escola. Oito anos. Oito anos. Bem. Então escreva aí. Ela entrou na escola com oito anos. Toma aí. Agora, qual é a aula que a dona Jovina descreve no relato? Subiu e no texto. Qual foi que você... Calca o rabo. Calca o rabo. Calca o rabo. Aula de tabuada e calca o rabo. Vai lá no texto e subiu. A aula de matemática. Seria uma aula de matemática. Agora, a outra é a resposta pessoal. Contar como é que eram as aulas na época que eles iam para a escola. Aqui a resposta pessoal para perguntar para a família. Não é verdade? Posso passar? Ah, não. É hora de brincar. É hora de brincar. A gente parou aqui, não foi? Sim. É hora de brincar. É hora de brincar, gente. Não sei. Esse aqui a Tia Simone não deu ainda. Tá. É possível. Ninguém me responde no chat. Agora, a gente... Eu não me respondo. Eu não sei o que é isso. Vamos para a geografia. Corrigir. Eu não tenho a geografia. Eu estou em geografia. Eu estou em geografia. A próxima é a geografia. Vamos começar? Olha. Eu estou em geografia. Eu estou em geografia. Eu estou em geografia. Eu estou em geografia. Qual é a geografia? Eu estou em geografia. 250. Ó. Eu estou em geografia. A gente falou sobre os caminhos da escola, né? Aí a gente vai corrigir a 258. A gente acabou os corrigir a história. Agora vamos para a geografia. Que ainda sobra um tempinho. Já tem uns. Já tem uns. Já tem uns. 258. Olha. 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 Número 1. Todo mundo abriu? Vamos lá. Conseguiu abrir? Vamos lá. Conseguiu abrir? 258. Tá bom? Aqui, ó. Olha. O que é o Gui. Caraca. Pra fazer essa questão, a gente tem que observar as fotografias das páginas. do 156 e do 157, velho? Pra gente encontrar isso. O que é o Gui. É que diz? É, cite... Olha que é que é para fazer. Clicar. 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 Clicar, dois elementos, presente, o caminho. Clicar. Clicar. Joaquim, o que vocês colocaram? Joaquim mora em uma cidade pequena. São duas coisas, tem que botar duas coisas. Ó, casas, a gente está olhando quando vai ter calçamento com pedras. A calçada não é de pedras? Então, ó, calçamento com pedras, casas coloridas, igreja, escadarias. Ó, vou botar aqui no papel para vocês. Joaquim. Joaquim. Calçamento de pedras. Casas coloridas. Tá, mas deixa eu mostrar isso aqui. Aqui, ó. Aqui, ó, do lado do Joaquim. Joaquim. Ó, já se mandou escrever. Calçamento de pedras. Casas coloridas. Ó, igreja, vou botar aqui. Igreja. Igreja. Escrever escadarias. Vocês só precisam escrever duas coisas. Só duas. Completou aí, Henrique? Você só escreveu uma. Ó, escolham aí o que vocês querem. Calçamento de pedras. Calçamento de pedras. Ou casas coloridas. Ou igrejas. Ou escadarias. Ou escadarias. Cadê o golpinho? Pedras e igreja. Pedras e igreja. Pedras e igreja. Tinha que fazer duas coisas. Agora, ó, vou botar aqui. Pedras e igreja. Na foto da Estela. Ó, o que que aparece na foto da Estela? Rio, vegetação e algumas casas. Não é verdade? É. A foto da Estela, ó. A foto da Estela. A vegetação e algumas casas. Tem que olhar a foto e escrever o que que aparece. Duas coisas que aparecem. Vou botar aqui, ó. Rio. Vegetação. Dia. E casas. Oi. Oi, dia. Oi, Díria. Eu posso falar o que eu vou ouvir todas? Pode. No caminho de Joaquim, tem casas e igrejas. No caminho de Estela, tem casas e barras. No caminho dela, água tem grama e água. No caminho dela, 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 tem grama e água. Tem grama e água. Muito bem. Agora, eu vou botar, ó. A gente está na Estela, né? A Estela, rio, vegetação e algumas casas. Agora, na aula. Muito bem, Gabi. A Estela está certa. A Laura, ó. A Estela, uma estrada de terra. Árvores, portas, pastos. Ó, vou botar aqui, ó, para vocês copiarem. A Estela, uma estrada de terra. A Estela, uma estrada de terra. Não, a Estela está na aula. A Estela, uma estrada de terra. Í, aparentem carros, veículos. Ó, veículos e construcíóis. Ó, pessoal. Nú, Lucas, aparetem carros. E construcíóis, rúas largas e asfaltadas. E caúana. E caúana. E caúana. E caúana. A caúana, animais, árvores e plantas. Animais, árvores e plantas. Mamãe. Acredita que meus amigos... Olha lá, ó. Como é... Pessoal, aí na letra B, está perguntando assim, ó. Qual desses caminhos é mais parecido com os caminhos que você trabalha no seu dia a dia? O caminho do Lucas. O caminho do Lucas. Por quê? Porque são rúas largas e asfaltadas. Tem veículos. Verdade. Muito bom, Henrique. O mais parecido com o arvore é o do Lucas. Ah, por quê? Porque são rúas asfaltadas, veículos, construções. E não aparecem na nossa rua aqui. Nas nossas ruas aqui. É verdade? Olha, já... Virou a página. 259. 259. Pode deixar. Olha lá. Observe as fotografias de abaixo. E contorne a que mais se diferencia desse caminho. Pessoal, qual é a que é diferente? Qual que vocês concordaram? AD. AD. Por quê? Porque é a única que tem carros. Prédios. É. Todas as outras aparecem vegetação, né? Verde. Não é verdade? As ruas de terra. E aqui aparece uma cidade grande, né? Com prédios, com veículos. Muito bem. Tem que contornar essa aqui, ó. Letra D. É. Letra B agora, hein. Pinto um elemento presente, tanto no caminho A, quanto no caminho B. Pude terra. Pude terra. Pude terra. Pude terra. Pude terra. Pude terra. Vegetação. São duas coisas. Ah, não. É um elemento só. Pude terra. 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 Porque aparece muito verde. Muitas artes verdes. Eu vou ter rua de terra. Muito bom. Tá bem. A mesma coisa do que a Henrique. Tá certo. Gabi, está acompanhando o Forel? Está tudo bem aí? Ah. Ó. Letra C agora. Professora. Oi. Qual é a página, Alex? Você se perdeu? 159. 209. A bibliografia, Alex. 159. A gente está largando a página. Pessoal, agora vamos para a letra C. Existe um elemento presente Tanto no caminho C Quanto no caminho D O que vocês colocaram? Asfalto da rua Asfalto da rua Asfalto Estrada e rua asfaltada Né? Eu acho que a emite de diferente É o asfalto, as ruas asfaltadas Muito bom Escreveu aí? Escreveram aí? Sim Virou a imagem Vamos para Agora a gente vai para a página 262 Ó Aí está pedindo assim Escolha um caminho Que você percorre em seu dia a dia Depois escreva ou desenhe Essas questões são pessoais Cada um vai pensar no seu caminho Né? No caminho que se forme Que vai desenhar Ou escrever, tá bom? Vou perguntar para algumas crianças Ó O que mais gosta nesse caminho? Gabi Gabi Fala o que você escreveu na letra A Eu coloquei farmácias Farmácias? Farmácias Tem uma aqui na minha Na minha frente E tem uma lá Na rua da lista O meu não tem linda O meu tem que linda O meu tem que linda O que você gosta? O meu é o dourado. O meu é a cadaria. Cadaria? Eu gosto da rua. A ladeira. Eu amo a primeira. A ladeira. Eu amo a ladeira aqui do lado. Eu amo uma ladeira. Mas o que você gosta quando você passeia? Quando você anda pelo caminho? Ladeira. Uma ladeira? Você gosta? Eu gosto da casa. É só a gente ver na baronda. Aí a ladeira. O que você botou no seu? Eu botei aqui. Botei um fete. Botei um fete. Botei um fete. E Alex? Alex, você fez essa? Então? Eu fiz. O que você mais gosta quando você passeia pelo caminho? O é o dourado, claro. O é o dourado é um... É um condomínio? Eu moro aqui no é dourado. Ah, legal. É de quando eu gosto no é dourado. É de quando eu gosto no é dourado, me dá um... No meu pai, assim... Porque tem muito verde, né? É uma delícia. Eu também adoro lugar assim. Muito. Ó, fala, Mari. É, quando a minha casa, ela fica em uma ladeira. Quando eu tô com essa ladeira, tem uma caçinha. Aí eu gosto de... Aí a gente vai ter que ir no lado. Ah, sei. A gente fez aniversário da minha irmã. Aonde a gente fez aniversário da minha irmã. Não foi, Mari? E você tem que ter uma casa amarela? Aquela que faz... Não. Agora, então... Eu tava com o negócio de me colocar... Estouraram alguma coisa que eu bati o queixo na borda da piscina. Eu vou fazer um lado... Aí eu vou... Eu vou sair... Eu vou sair... Eu vou sair... Eu vou sair... Já faz um tempão... Já faz um tempão... Agora, a única B, pessoal... É o que eu não gosto... Escada! Não gosto! As pedras... Escada? A única é da escada. Gabriela Forel, o que você não gosta? Vim de nada. Só que eu não gosto... Eu não gosto... Eu também não gosto... Tenho medo, né? Que eles atacarem você. Eu tenho medo... Tenho medo... Muito bem... Sabe o que eu não gosto? De uma rua muito... Tenho medo, nada... Tenho muitos carros... Muitos ônibus... Muita gente passando... Eu gosto de ruas de calma... Eu gosto de calma, Maria... E o que você mudaria por esse caminho? O que a gente mudaria? Uma rua sem ladeira... Que eu não aguento subir a ladeira daqui de casa... Ótimo! A ladeira é ruim mesmo... Cansa muito, né? Muito bem... Então, aqui... É pessoal... Eu vou ajudar mais ao Lado Marido... Eu vou fazer... Vamos lá, pessoal. Aí a gente estudou sobre o espaço das ruas. Capítulo 4. As ruas são diferentes. Página 267. Ó. 267. O Marcelão. Todo mundo. 267. Página 267. Certo? Ó. Pinte as palavras que se referem a... Então aqui é para pintar o que tem nas nossas ruas. Na nossa rua. Prédio, prédio... Prédio, prédio, prédio... Pode ter iluminação, asfalto, por movimentada e nobre. Então, faixa de bebê. Aqui vem aquela faixa pinta. Não. Não tem... Serra, asfalto, loja. Aqui, ó, é de acordo com a rua de vocês. Se tiver alguma coisa que está faltando na rua, vocês escrevam aqui, ó. Casas, padaria e carro. É, aqui, ó, quem tem padaria perto, pode escrever padaria. A Gabriela Seja falou que tem farmácia. Então, ela escreve aqui, farmácia. Oi. Oi. Já que a minha mamãe mora aqui, é mais fácil de me andando. Só que ela mora no outro lado do condomínio. É, que bom, né, morar pertinho. Ó, se tiver todo aqui, ela já mora no condomínio. Não, entendi. Entendi. Então, agora, aqui embaixo, vocês vão desenhar a parte da rua onde você mora. Desenharam? Eu não. Uma parte da rua aonde vocês moram. Eu não, você fez? Quer mostrar o seu desenho? Alguém quer mostrar o seu desenho? Alguém quer mostrar? Não, querem? Eu não quero. Eu vou fazer um desenho enorme. Porque tem uma árvore quase que... E lá, está mais curtindo. Esse é o meu prédio. Olha que lindo o desenho da Alexa, da rua, ó. Muito legal. Olha o meu. Meu prédio não é bem assim. Muito legal. Meu prédio não é bem assim, mas... O meu prédio tem no shopping, já. Está aqui. Tem que ficar bem pertinho. Olha do Luan, que legal, gente. Olha, show de bola. Depois, ó, quando a gente voltar as aulas, eu vou ver de cada um de vocês, no livro de vocês. Agora dá para ver mais ou menos, né? Bom é quando está pertinho, ao vivo e a cores. Oi, tia. Oi. Mas falta pouco. Falta pouco, hein? Eu acho que falta pouco para a gente se encontrar. Oi, tia. Ai, não tem pouco rumo. Tia. Oi, Gabi. Quando a gente acabar de coletar, você vai mandar mais trabalho? Sempre. Tia. Todo dia tem trabalho. Tem que fazer o trabalho. É como se a gente estivesse estudando na escola, né? Só que é bem menos, né? Porque aqui na escola, a gente já estaria fazendo mil trabalhos. Aí, na... É, cinco horas de escola. É. Aí, na casa de vocês, a gente faz um trabalho, né? De uma matéria. Aí, a tia Simone faz um vídeo. Ó, eu vou mandar para vocês o livro para o idade. Vocês já leram? Fica, calma aí. Vocês vão ter um pouquinho e fazer o trabalho. É uma meia da menina. Ó, vamos agora passar a próxima. Uso, ó, o olho da Júlia. Oi, Júlia. Tá tudo bem aí, Júlia? Tá acompanhando? Oi, Júlia. Tá o meu, tia. Tia, qual é a página? Gente, olha que legal do Júlia. Olha ele colorido. Tá lindo, Júlia, a sua rua. Amém. Oi, Tia, qual é a página? Muito legal. Olha a página, Tia. Duzenta, setenta. Ó. Duzenta e setenta agora. Tira a mão pra gente ver. Olha que lindo, pessoal. A rua do Gustavo, ó. Uma árvore. Uma árvore. Uma árvore. Gostei. Assim, quando eu estava na casa, na minha rua, o adorado, ele se coloca na árvore, não de frente. É? Ah, eu estava na pista, pista, pista. Aí fica brilhante. Ah, legal. Ah, legal. Ah, o tamanho, Rocha. O tamanho, o segundo andar, o quinto andar, até o último andar, até o último andar. Aqui, o sexto andar. A gente não está pronto. Ó, vamos pra página duzententa. Vamos identificar algumas características da rua onde você mora. Pode identificar. A rua onde você mora, tem outras moradias além da sua? Sim. Moradias além da outras casas, tem? Então, marca um. Sim. Quem morre? Tem mais energia, bolagem? Ó, de que tipo são essas moradias? Se tiver moradas, vocês marquem as casas. Se tiver prédios, apartamento, marca o prédio. Não tem prédio, apartamento. O prédio, marco o prédio. Então, quem não tem não, marca não. Quem marcou sim? Qual é? Eu. Eu. Eu, Valência. Eu não sei. 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 O hospital que está na frente da minha casa me dá. Então, escreve aqui. Padaria. Padaria. Numa padaria e numa loja. Ó, quem tem? Marca sim. Eu escreve. Mercado, padaria, farmácia, o que tiver, né? Para escrever. A rua, onde você mora? É residencial ou comercial? Residencial. Residencial é quando só tem casas e prédios. É de prédios. Comercial é quando tem padaria, e quando tem farmácia, onde tem lojas. Aí é comercial. Onde tem algum tipo de comércio. Entendeu? Que aí pode ser casas, prédios e comércio. Eu acho que eu sei. Mas vai marcar aqui, ó. Comercial. Se só tiver casas e prédios, vai marcar. Aí é comercial. Isso. Eu escrevi. A rua que você mora não passa por alguma transformação temporária? Sim. Sim. Sim? Aí, mas... Não! Não! Tem alguma obra. Ela era de um jeito e agora ela está de outro jeito. Não! Não! A minha... 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 Ó. Tá acontecendo. Acontece na rua de vocês feira. Tem feira livre? Não! 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 É só assistir. Oi. Oi, Alex. Tem feira, mas eu só não sei. Ninguém não sei, não. Então, eu vou passar. Lá no meio da rua. E atrapalhar a passadeira de carro. Ah, tá. Tia. Ó. Oi, Alex. Oi. Do meu lado. Aqui na frente. A gente está fazendo uma obra. Então... Aqui no prédio. Tá. Então, eu vou passar. Não, não. Não. Então, você vai sair. Sim. Construir um pouco de trabalho. Outro prédio. Ou então... Está tendo uma obra. E onde está aqui, ó. Qual? Qual? Aí, vamos. Obra. Ou então, outro prédio. Entendeu? Pronto. Comenta-me. Porque... Agora a página... Não tem se a gente está... Tia, já está terminando. Hã? Tia, já está terminando. Essa aqui é a última página, ó. Que a gente vai corrigir. Então... Ó. Está virinho dentro de baixo. Estão pretos. Peraí, tia. Peraí. Volta na obra. Porque... Estamos fazendo obra aqui embaixo. Em breve, tem condomínio. Sei lá que estão fazendo uma obra. Aí, você vai marcar aqui. Obra. Aí, bota. Obra. Onde? Na linha aqui, ó. No final, ó. Quase aí. Obra. Porque está acontecendo uma transformação. Você mora. Sim. Passa. Passa. Mora. Passa por alguma transformação. Tem horário, assim. Aí, você vai marcar. Aqui embaixo. Ombra. Aí, você vai botar. Obra. Obra. Está acontecendo uma obra? Onde? Aqui nessa linha aqui, ó. É a última? É. Não, peraí. É aí mesmo. Ombra. Na... Na... É muito mais aqui. É. Vai marcar um chique aqui. Vai escrever aqui. Obra. Eu já terminei. Eu também. Vamos pra lá. Já tem 71? Sim. É. A 271 é a última? Eu acho que nem vai dar tempo. A gente vai corrigir na próxima aula, essa. Ó. Já deu a nossa hora. Pessoal. Eu queria... Eu quero... Façam os trabalhos. Vejam. Vejam. Bem caprichados, hein, pessoal. Combinado? Tchau pra todo mundo. Tchau, foi. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto